Olá, o Brasil deve colher cerca de 180 milhões e 400 mil toneladas de grãos na safra 2012 e 2013. Um aumento de 8,6%. É o que indica o quarto levantamento da safra de grãos da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Veja como foi o anúncio do Ministério da Agricultura, que também apresentou os dados da produção de café. As previsões realmente são de que a agricultura, principalmente a produção de grãos, vai avançar em termos de produtividade, não avançar muito na área plantada. Eu gostaria de agradecer a todos e passar para o Silvio, para que ele faça a apresentação técnica. Bom dia a todas e todos. A satisfação de estar aqui com o secretário de Política Agrícola, Toneri, desejá-lo sucesso nessa nova empreitada. E damos uma forma, quero agradecer sempre o apoio do Guimarães, que nesse trabalho que sempre tivemos aí, o conjunto. Damos uma forma, doutor Gerardo, secretário de Produção e Água e Energia, que eu cumprimento e agradeço todo o apoio que temos aqui no Ministério, toda a nossa equipe aí da Conab e da SPA. Nós fizemos esse quarto levantamento durante 10 e 14 de dezembro, em todos os estados do Centro-Sul. E foram 525 municípios que nós levantamos essa informação, em 63 roteiros. Esses 10% desses municípios brasileiros representam aí em torno de 75% a 80% da produção nacional. Portanto, a nossa amostra é altamente representativa e o que nos garante, o que nos confere aí um dado de acurácia bastante preciso, que nos dá muito conforto em relação aos dados que nós apresentamos aqui, desse trabalho que é feito em campo. Por favor. Esse dado que nós colocamos é uma comparação feita a partir de imagens de satélite, onde nós desenvolvemos aí um modelo, aliás, utilizamos um modelo desenvolvido pela Universidade de Maryland, Estados Unidos, e aplicamos a partir das informações colhidas para essas regiões, esses territórios. O norte do Mato Grosso, que tem uma representação de 18% da área nacional de soja. O noroeste do Rio Grande do Sul, que representa 12% da área nacional de soja e 8% de milho, e o oeste do Paraná, com 4% da área de soja. Principalmente o noroeste do Rio Grande do Sul e o oeste do Paraná, foram as duas regiões que tivemos problema no ano passado com quebra de safra, e o noroeste do Rio Grande do Sul é sempre um cuidado adicional que a gente tem, porque é uma região que aproximadamente de cada 10 safras, 8 há problema. Felizmente, esse ano, nós temos aqui para o Rio Grande do Sul uma situação que, entre a média e acima da média, ela está representando aí em torno de 80%, ou até acima de, aliás, 90%. Ou seja, nós temos uma situação para o Rio Grande do Sul bastante confortável esse ano, e é importante dizer que, em nível geral, Brasil, mesmo com temperaturas bastante elevadas e chuvas irregulares, não está comprometendo a produtividade. Há um cenário bastante positivo, há um cenário bastante favorável. É claro que essa irregularidade de chuvas, ela traz, por vezes, alguma preocupação, e é normal, natural, mas qualquer informação, nesse momento de quebra de safra, seria muito precipitada, e toda indicação que nós temos é, em relação a grãos, uma produtividade igual ou superior à média. Então, acho que esse é um dado fundamental e importante em relação à safra, às culturas de verão que estão aí em pleno desenvolvimento, e no caso do Mato Grosso, já, inclusive, começando aí, já a colheita, já começou a colheita de soja. Pode ir passando. Aqui, nós temos um cenário favorável para o próximo trimestre, o que nos dá um certo conforto. É importante, claro, dizer que a possibilidade de continuidade na irregularidade de chuvas, isso deverá acontecer. Nós temos aí uma situação de diferença de temperatura entre o Pacífico e o Atlântico Norte, e isso gera uma situação que, principalmente para o Nordeste, é onde nós temos um pouco mais de preocupação que, de fato, a região, sobretudo do semiárido, poderá ter uma continuidade aí de um alongamento do período de estiagem, o que é uma preocupação adicional para o governo. Mas, em relação ao Centro-Sul, nós estamos acreditando que teremos aí normalidade em relação à produtividade. O que nos permite dizer que desses 52 milhões de safra que estão sendo, que foram plantadas e que serão colhidas esse ano, possivelmente serão colhidos esses 52 milhões de safra, nós estamos estimando uma safra superior a 180 milhões de toneladas de grãos, onde a soja e o milho representam aí mais de 80% desse total. Pode ir passando. Nós temos aqui um indicativo de redução para algodão, e já possivelmente há um indicativo de que o nosso secretário ainda comentava isso, que possivelmente nós teremos uma redução ainda maior no Mato Grosso em função da preferência pelo milho. Nessa primeira safra a redução de área de algodão se deu por soja e na safrinha de algodão talvez nós tenhamos ou possivelmente tenhamos uma redução ou uma substituição por área de milho. O arroz, nós devemos ter uma produtividade muito boa no Rio Grande do Sul, as condições climáticas estão excelentes para o arroz e possivelmente, ou melhor, nós certamente passaremos aí dos 12 milhões de toneladas colhidos esse ano, onde praticamente 9 milhões estarão sendo colhidos no Rio Grande do Sul. O feijão, nós temos um pequeno problema em função do excesso de chuvas mais localizado no Paraná, que é uma preocupação nossa adicional em relação a isso, mas por enquanto não está comprometendo o conjunto da safra de feijão, ou seja, nós devemos ter uma safra muito boa, à exceção de uma região localizada no Paraná. O milho vem se desenvolvendo muito bem, a soja também, portanto, esse é o cenário positivo que nós temos para esse ano. Pode passar? Aqui, em relação ao trigo, é só a consolidação da informação que finalizou em dezembro a colheita do trigo no Rio Grande do Sul e nós colhemos esse ano 4 milhões e 300 mil toneladas, uma queda bastante significativa em relação à safra anterior. Isso aqui se deu fundamentalmente porque no Paraná nós tivemos uma substituição muito severa, muito drástica em relação à área de trigo que foi substituída por milho, o que deverá provavelmente acontecer esse ano também, manter-se esse ano. Então, o cenário da safra de trigo para 2014 também é um cenário possivelmente de uma safra inferior a 5 milhões novamente. Pode passar? Aqui é só a consolidação do dado, pode passar? E aqui o nosso quadro de suprimento. Só chamar atenção em relação ao quadro de suprimento, nós fechamos em dezembro, segundo dados da SESECS, quase 20 milhões de 19, quase 19,8 de milhões de toneladas de milho exportada, nós chegamos a quase 20 milhões de toneladas exportadas e deveremos, estamos projetando pelo menos mais 1,5 milhão ou 2 milhões que ainda deverão sair nesse mês de janeiro, que é o ano comercial, portanto, até 31 de janeiro, o que nós seguramente estamos projetando ali, 21,5, isso com muita segurança, talvez até um pouquinho mais, mas mesmo assim nós teremos aí um estoque de passagem de quase 7 milhões ou pelo menos 6 milhões de toneladas que estão na mão do setor privado, o governo praticamente está zerando os estoques de passagem de milho e hoje o pequeno estoque que nós temos ele está sendo priorizado para atendimento à situação do milho balcão no Nordeste. E em relação aos outros produtos, nós mesmo, a Rosa, nós estamos trabalhando também com normalidade, de feijão, enfim, todos os produtos nós temos em termos de abastecimento, uma regularidade e uma quantidade suficiente para abastecer a necessidade nacional e também as exportações. Secretário. Se vocês quiserem alguma informação, podia antes ele passar para o outro, se o pessoal tiver alguma pergunta a fazer, se passar para o outro assunto que é café. Se não, vamos dar continuidade. a falta das cifras, tem sido uma preocupação para o setor energético do país, preocupação com apagões, enfim. No caso da agricultura, como é que vocês estão vendo isso? O senhor falou que há perspectiva de continuidade de chuvas irregulares, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, por favor. Nós estamos em uma situação semelhante à de 2010. Nós temos as chuvas são irregulares, mas suficiente para garantir a normalidade do desenvolvimento da safra. Essa semana mesmo, aqui no entorno de Brasília, já começaram as chuvas, pancadas isoladas, mas há uma tendência que até o final de semana se regulariza ou que chova praticamente em toda essa região, o que já dá uma tranquilidade para os próximos 15 dias, pelo menos. Ou seja, então, chuvas a cada 10 dias, chuvas a cada 15 dias, têm garantido o desenvolvimento das culturas e não está comprometendo, segundo as informações que nós temos até o momento, não estão comprometendo o desenvolvimento das culturas. Por isso, que nós estamos estimando e esperando, de fato, que nós tenhamos aí uma safra recorde superior a 180 milhões de toneladas. Eu gostaria até de fazer um complemento nessa questão das chuvas, principalmente no centro-oeste e no estado do Mato Grosso, ele está sendo benéfico principalmente na cultura da soja. Nós temos lá no estado sempre um problema sério de o excesso de chuva que acaba provocando muita doença, ferrugem asiática e assim por diante. ontem nós conversávamos que lá no estado estava bastante seco e graças a Deus hoje de manhã nós recebemos a informação que choveu bem, principalmente na região de Lucas, Sorriso, que é a região da onde eu venho. Isso se estendeu para todo o estado de Mato Grosso. Então, as chuvas para a cultura da soja, nesse momento, elas estão sendo extremamente importantes. Elas não têm excesso e não estão faltando. Então, está sendo muito bom. em Mato Grosso. É isso que se estende para o Goiás também. Conversei com algumas pessoas e lá, basicamente, é o centro-oeste. Alguma coisa mais? Então, vamos em frente e depois a gente volta a colocar a disposição para os questionamentos. O que é, Silvio? Então, café. Nós fizemos... Nós fizemos o levantamento do café no mês de dezembro, e aqui quero registrar a presença do Dr. Silas, que mais uma vez nos acompanha aqui, que é uma honra tê-lo conosco. E o que nós já havíamos colocado no mês anterior, que nós tínhamos uma convicção que os números deveriam ficar entre a safra, a menor safra da bienalidade, a menor... não, a safra de 2011, que havia sido em torno de 46 milhões, e nós tínhamos a convicção que não seria superior à última safra, que é a da bienalidade positiva. Pois, os nossos dados estão aqui. nós estamos projetando uma safra no intervalo inferior, aproximadamente de 47 milhões de sacas de café, e no intervalo superior, em torno de 50 milhões. Com o intervalo médio, 48 milhões 569 mil sacas. Esse é o levantamento, é o primeiro levantamento, isso aqui é importante salientar, esse levantamento, ele foi colhido no mês de dezembro, o que permite nós termos uma convicção em relação às condições de florada. No mês de março, nós estaremos fazendo o segundo levantamento, e aí, efetivamente, é onde nós vamos ter uma informação mais acurada em relação a quanto que foi a pega, como que está o desenvolvimento do café, como que estão os chumbinhos, enfim, toda a parte, de fato, já progredindo para a formação de grão. Então, é importante dizer que a nossa informação era sempre uma radiografia do momento. Nós não temos aqui, por enquanto, uma informação dessa irregularidade de chuvas, até que ponto ela pode estar começando a comprometer o desenvolvimento da cultura. Por enquanto, é muito cedo em relação a isso, para dizermos isso, o que nós vamos ter já uma informação de fato mais precisa nesse levantamento de março. Também, podemos colocar, e eu acho que esse é um dado importante, que no ano passado, na região, na zona da Mata Mineira, nós tivemos um problema de estiagem mais severo, e nessa região, nós estamos tendo, de certa forma, uma inversão da bienalidade, ou seja, a tendência de nós termos, pelo menos por enquanto, em termos daquilo que captamos em termos de florada, nós podemos ter uma safra esse ano, especificamente, na região da zona da mata, superior à safra do ano passado. Mas, em Minas Gerais, nós devemos ter, em nível geral, uma queda próxima de 7%, e em Minas Gerais, para as outras regiões, uma queda em torno de 22%. Então, e aí, nós estamos falando do estado que representa 50% da safra nacional. Para os outros estados, nós temos também, na parte da zona da Mata, pegando pelo lado do Espírito Santo, que aí, de certa forma, ali é uma continuidade, naquela região, nós temos um comportamento semelhante, em relação ao que aconteceu na parte mineira, mas, São Paulo, Paraná, nós temos aí também queda, em função de ser a bienalidade negativa. Então, esse fenômeno, ele traz uma questão interessante, que ele minimiza, vamos dizer assim, a diferença entre a última safra e essa. Pode passar, do Bia, por favor. Pode passar? Aqui, o Arábica, nós temos aí, possivelmente, nessa safra de 2013, nós estamos estimando 36 milhões, e o Conilão, 12 milhões, ponto 3. Ou seja, tanto o Arábica, como o Conilão, eles são superiores à safra de 2011, e vem seguindo exatamente uma coerência, vamos dizer assim, quando nós pegamos os anos de bienalidade negativa, e isso tem se dado, fundamentalmente, por um processo de manejo das lavouras. Maior adensamento, recepa de cafezais, maior adubação, irrigação, ou seja, uma série de, principalmente nesses últimos três anos, onde os preços foram melhores, que permitiu, efetivamente, um envolvimento maior em relação a um cuidado maior com a própria lavoura, nós estamos aí colhendo frutos desse processo para esse ano. Pode passar? E aqui, o que deverá acontecer em termos de colheita, o que geralmente se dá ao longo do ano, nós temos uma concentração entre junho e agosto, nós teremos aí já, em junho, aproximadamente, 47% da lavoura, 48% da lavoura sendo colhida, e até agosto, praticamente, nós temos aí uma consolidação da colheita do café em cenário nacional. Portanto, há uma concentração da colheita em quatro meses, como dizia o nosso secretário, gerado em dezembro, e 12 meses para comercializar esse café. Então, aqui é fundamental os instrumentos de governo, seja de, sobretudo, para permitir a formação de capital de giro aos produtores, às cooperativas, para que elas possam escalonar essa venda ao longo do ano e, de fato, tenhamos aí uma estabilidade em relação a preços e fornecimento do produto. Pode passar, por favor. Sim, é um padrão, esse é o padrão. Aqui, em relação ao preço, nós já havíamos colocado, nós estamos numa tendência de queda nesse último período, o que, sinceramente, é estranho, porque os dados ou as informações, tanto em nível Brasil como em nível nacional, desculpe, em nível internacional, sobretudo, e aí, sendo o país, o Brasil, um dos principais fornecedores de café para o mundo, é incoerente essa informação no sentido de não se justifica a queda de preço em função exatamente de que nós estamos com nível internacional de estoques menores, em termos históricos, e também em termos de produção, eu diria que uma produção ajustada, quando nós olhamos o consumo em relação à relação estoque-consumo. Então, aqui há um elemento que imaginamos que consolidasse as informações de safra, nós deveremos ter a partir de março talvez uma possível recuperação, e tudo indica que podemos ter uma possível recuperação desses preços. Pode ir passando. Aqui também o Conilon, com um comportamento muito semelhante, e a diferença de Rondônia para o Espírito Santo é só uma questão, na verdade, da distância, sobretudo do mercado consumidor e também do Porto. Pode passar. E aqui, só para consolidar, essa informação trazendo o verde, são os anos de bienalidade positiva e vermelho, bienalidade negativa, o que mostra que nós estamos aproximando muito e a cada ano essa diferença entre as duas safras, exatamente, fundamentalmente, eu diria, por uma questão de manejo. Meu caro secretário. Ok, está aí as informações do CAPÉ, mas é importante ressaltar que os números que apresentaram aqui, de baixa bienalidade, ele tem uma característica, porque a floração foi muito boa. Contudo, o clima não tem ajudado na granação, por isso que esses números, nós não temos ainda o efeito do tempo em cima da granação do café. E isso nós teremos no levantamento de março. Tem regiões da zona da Mata Mineira que está com déficit que chega até 400 mililitros. Então, essa coisa, o Aconab vai se preocupar muito em mapear, porque os grãos estão dados, a floração foi boa. Então, o que acontece? Poderá diminuir tamanho, qualidade, isso tudo vai afetar o nível de oferta. Então, esse número é o número preliminar baseado fundamentalmente na biodiversidade. E essa convergência que está aí é efetivamente a tecnologia, mudança, densamento, variedades mais produtivas, dentro da linha de atendimento à demanda e do consumo, demanda externa e o consumo nacional. Alguma pergunta? Bom dia, o Pedro, o Pedro. Gostaria de entender um pouco mais exatamente esse assunto. esse levantamento foi feito na base principalmente do que foi observado na florada e dependendo de quanto chover afeta o tamanho do grão e o peso. É isso, é isso. Na realidade, é que foi feito com base e foi feito em dezembro, tá certo? E a florada inicia basicamente em setembro, certo? E a tendência aí do grão agora é a formação do grão que vai precisar de precipitação adequada porque ele está enchendo na convergência. Não estou dizendo aqui que possa mudar esse panorama de quantitativo, não é isso. Agora, só em março nós vamos fazer conjectura sobre aquilo que nós não temos a condição efetiva. Esses números, se não tiver nenhum fato relevante nos termos de produtividade, esses são os números. Mas, afirmativamente, a qualidade e produtividade também, porque você diminui o grão, ele não enche perfeitamente, não dá uniformidade na granação, porque chove e não chove e tal, isso afeta todo o comportamento. E aí, essa expectativa de elevação de preços em março pode não ser tão forte porque a qualidade não é tão grande? Não, não é isso. Aí é o problema de quantidade, porque você já tem um déficit caracterizado pelo número, se não acontecer nada, esse é o panorama dado. Certo? Agora, o problema de qualidade, ele é regional, depende da região que você está produzindo e tal, faço a palavra muito na qualidade desta safra que se errou agora e tal, mas o café depende da região sobre o qual está sendo produzido. Nós estamos falando em quantidade basicamente, ok? Uma convicção nós temos, não será maior do que 50 milhões. Não é, exatamente. Essa eu posso afirmar. Segundo, é que se porventura nós temos qualquer problema de comprometimento por déficit hídrico, a tendência de recuperação do preço é ainda maior porque exatamente o café de melhor bebida, ele vai estar mais valorizado, porque ele vai ter uma quantidade menor no mercado. O diretor falou que não vai ser maior ou menor que 50? que não será maior. Não será. Não será. O que está dado sob condições normais, isso é o que está dado. Outra pergunta, por favor. Gostaria de saber se, enfim, esses números refletem o sucesso dos investimentos dos últimos anos, a extensão rural, etc., e novas técnicas de densamento. Gostaria de saber se tudo isso vindo num momento de preços caindo, vai aumentar a pressão do governo de tomar alguma medida, seja opções de compra, alguma coisa? No fundo, no fundo, é o seguinte, isso é, como é a cultura permanente, os processos de inovações tecnológicas, ele ocorre ao longo do tempo. Então, o produtor, para começar a primeira produção, ele precisa de três anos. Então, quando ele vai fazer introduções de tecnologia, de novas variedades, de adensamento, tudo isso é feito com bastante antecedência e numa frequência de 20% do total da área. Isso é distribuído assim, né? Agora, as ações de governo, o que o governo pretende é reduzir a volatilidade de preços, que não interessa ao produtor. Esse gráfico que foi apresentado aí, sobe o preço, cai demais, porque isso leva ele a não fazer investimentos, reduz a tecnologia de manutenção da cultura, de conservação e o que acontece? Então, você gera um fluxo de instabilidade de oferta que não é conveniente para ninguém, nem para consumidor, nem para produtor. Então, todas as ações do governo necessárias para se dar uma menor volatilidade aos preços é o fundamento. Como o Silvio falou, o que nós, você tem uma concentração de oferta em três meses para um suprimento de mais de 12 meses. O que é que se tem que fazer? distribuir espacialmente essa oferta de modo que eu reduza a volatilidade. E acho que também uma questão interessante que não se percebeu nesses últimos três anos de uma evolução mais significativa de preços, foi uma corrida desenfreada por aumento de área. Porque isso, em outros momentos, era muito comum. E no café não aconteceu isso nesse último período. O que eu acho que é salutar, houve, de fato, uma maturidade por parte do setor e acho que isso garante uma estabilidade bem maior nesse cenário de oferta e demanda e comportamento de mercado. Então, veja, você tem estocagem. Por exemplo, nós fizemos uma medida essa semana. Fomos distribuídos recursos para atender estocagem, custeio, financiamento de recursos para opções, os instrumentos disponíveis para comercialização. A cada época, durante o ano, você tem uma demanda maior sobre um determinado segmento. Vem a colheita, você tem demanda por estocagem. Terminou, vem a florada, você tem demanda por custeio. Então, o que você faz? Você distribui isso espacialmente, que fizemos essa semana. Deslocamos recursos de outras destinações que não havia essa demanda porque estava não era mais a época e transferimos isso para custeio, que é a demanda que o produtor precisa hoje. E esse custeio fará com que as condições de oferta sejam adequadas. Então, a distribuição é opções, pé, seja lá qual for o instrumento. E é isso que a gente pretende fazer, é de que colocar à disposição do setor os instrumentos que permitam manter a menor volatilidade possível e a distribuição espacial dessa oferta é o maior fundamento para isto. será que pode me dizer quanto o governo está pensando em comprar por meio de opções e quando é compresso? O que está sendo feito? O que está sendo feito é o seguinte, disponibilizar os recursos tempestivamente. Ok? Eu preciso de custeio em setembro, outubro, ou dezembro. Então, esse dinheiro tem que estar, os produtores tem que estar aí, o sistema financeiro tem que estar já acionado para colocar esses instrumentos em mão. Começou a colheita? Tem que os instrumentos para a estocagem, não é um problema de quanto vai fazer, é quanto eu vou distribuir. Se eu tiver uma safra de 48 e eu consumo 4 e é distribuído em 4 meses, eu tenho que distribuir isso em 12. Não tem outra maneira de fazer sempre batendo do princípio que o segredo é redução de volatilidade para dar estabilidade de preço. Eu acho que tem um componente importante também que o fato de nós termos nesse setor uma representatividade bastante expressiva das cooperativas, as cooperativas têm cumprido um papel extremamente interessante nesse processo. Exatamente porque ela se utiliza dos instrumentos governamentais via sistema financeiro, consegue ela fazer a gestão desse processo sobretudo dos estoques e portanto dispensa por parte do governo a necessidade inclusive de intervenção. Então eu acho que isso é um caso relevante, é uma situação que para nós enquanto governo interessa muito o fortalecimento das cooperativas porque exatamente elas cumprem um papel fundamental. Infelizmente a gente às vezes não tem isso em outros setores sobretudo em grãos. Desculpa para insistir, mas para mim o crédito com café é mais ou menos uma constante no setor, mas ao mesmo tempo uma falta como opções de compra público que foi a última vez foram feitas em 2009. Gostaria de saber concretamente se eu posso dizer que o governo planeja fazer porque não quero soltar uma informação que vaga sem detalhes. O que na realidade como eu falei nós vamos disponibilizar vamos colocar para o setor na entrada da sua safra quais são os instrumentos que ele disporar em cima da realidade do que vai ser produzido. Certo? Não quero dizer que seja opção pública é preciso que esteja não é só o FUNCAFÉ os recursos do crédito rural estão disponíveis também para a cafeicultura e tem financiamentos também através de trade companies usando o letter of credit tudo isso entende? Ou seja nós pretendemos dentro do enfoque de dar uma certa estabilidade a oferta é disponibilizar aquilo que for possível que for possível então não adianta dizer olha o governo vai fazer isso 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 é agir prematuramente nós pretendemos disponibilizar as condições e como o Silvio falou principalmente através das cooperativas que é um sistema muito muito bem estruturado na área do café alguma pergunta eu quero fazer uma pergunta eu sou Mara Kenup da TVNBR e da Voz do Brasil eu vou fazer a pergunta para a mesa por favor foi falado que 9 milhões de toneladas de arroz deverão ser colhidas só no Rio Grande do Sul eu queria saber o seguinte a previsão climática lá para essa região ela é boa e outra pergunta é a colheita de trigo houve uma queda significativa queria saber qual é o cenário para 2013 e qual seria o impacto disso e que falasse também um pouquinho sobre a safra do feijão primeiro em relação ao arroz no caso do Rio Grande do Sul desenvolvimento da lavoura está excelente porque como é uma região que trabalha com estoque de água barragens ou mesmo água oriunda de rios e lagoas não tem nenhum problema em relação a captação ou possibilidade de captação dessa água portanto uma garantia de desenvolvimento pleno das lavouras com o sol que tem sido bastante intenso tem permitido um desenvolvimento excelente das lavouras e portanto há uma tendência de nós termos uma excelente produtividade igual ou talvez até superior à última safra e a única questão que fica colocada em relação ao arroz é o fato dessa concentração no Rio Grande do Sul é o evidente queda de preço que vai ter a partir da colheita porque há uma pressão que o Estado especificamente sofre porque há uma concentração muito grande consome um volume pequeno em relação àquilo que colhe além disso ainda nós temos Argentina e Uruguai ao lado que faz com que essa pressão aumente mais ainda portanto a questão em relação a preço ela é natural e evidente que ocorra exatamente por essa pressão da oferta excessiva por um determinado período do ano vamos dizer assim essa é a única observação que eu faria e nós temos tentado minimizar essa questão mas tem sido eu diria bastante difícil no sentido de que por mais que nós tenhamos aumentado o preço mínimo para a região do centro-oeste em função da elevação dos preços da soja e mais recentemente do próprio milho isso tem feito com que o arroz não seja competitivo e é difícil conseguir equiparar essa relação de rentabilidade entre arroz soja e milho na relação de preços que está aí então isso faz com que Rio Grande do Sul e Santa Catarina passem a representar ter uma simetria vamos dizer assim em relação a distribuição da produção em nível nacional o que obviamente isso infelizmente o que traz é um custo adicional em termos de logística para trazer esse produto para o centro-sul e sobretudo do próprio norte e nordeste em relação ao feijão a única observação que eu fiz foi no Paraná em algumas regiões mais localizadas tem um excesso de chuva que pode trazer alguma perda mas eu diria que no geral da primeira safra foi muito bem e também a tendência para a segunda safra que o próprio Paraná e Rio Grande do Sul tem uma representação bastante significativa nós devemos ter uma excelente colheita e o trigo de fato é sempre eu diria que o único em termos nós somos não temos autonomia em relação ao trigo nós somos importadores líquidos ou seja nós importamos mais do que consumimos e há uma tendência de manter-se a situação de 2013 e semelhante a de 2012 em função de que neste momento pelo menos e daqui até março não há um cenário que deva se modificar em relação ao preço do milho onde o Paraná que é exatamente o estado que pode fazer essa opção entre trigo e milho utiliza a mesma área nós devemos mais uma vez ter uma manutenção daquilo que foi plantado em termos de safrinha ou segunda safra de milho no ano passado isso deverá novamente ocorrer este ano portanto nós devemos ter uma manutenção da quebra de safra ou de área em relação a trigo para este ano de 2013 isso faz com que nós tenhamos uma dependência ainda maior na internalização desse produto oriundo da Argentina do feijão nós tínhamos uma previsão de aproximadamente um milhão e duzentos um milhão e trezentos para a primeira safra e uma safra total nós acreditamos que ela vai se configurar pelo menos em torno de três e duzentos três e trezentos em nível nacional você acompanhou a reapresentação do anúncio do Ministério da Agricultura sobre o quarto levantamento da safra de grãos 2012-2013 e o primeiro levantamento da safra de café 2013 os dados da Conab a Companhia Nacional de Abastecimento indicam que o Brasil deve colher cerca de 180 milhões e 400 mil toneladas de grãos um aumento de 8,6% em relação a safra anterior a soja se destaca como produto de maior produção já a safra de café deve registrar redução devido a alternância anual de grandes e pequenas produções o Brasil deve colher entre 47 milhões e 50 milhões de sacas de 60 quilos de café continue na NBR a TV do governo federal out ray e a 米